Então, é assim que a gente aplica a nossa fórmula do KPS para calcular a solubilidade de um sal qualquer. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar do efeito do íon comum. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre produto de solubilidade? Solubilidade? Deu um trava-língua em mim. Então, galerinha, a aula de hoje é de química. Mas a gente tem preparado aulas de diversas matérias para vocês. De física, cálculo, de conteúdos mais iniciais até conteúdos mais avançados. Então, para você ficar ligado em tudo e não perder nada, a minha dica é se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando você ativar o sininho, você vai ficar sempre a para aí nas novidades. Belezinha? E uma dica antes de começar também a nossa aulinha sobre produto de solubilidade é Se você olhar aqui a descrição desse vídeo, tem um linkzinho que vai te levar para diversos resuminhos de diversas matérias. Então, no final desse papo, é bom você dar uma olhada no nosso link e dar uma conferida no nosso resuminho, porque certeza que ele vai te ajudar. A gente preparou com muito carinho para vocês. Belezinha? Mas, chega de dica que o papo agora é sobre produto de solubilidade. E eu começo te fazendo uma pergunta, né? Porque eu estou aqui para responder, mas eu também estou aqui para perguntar. Que é, como eu sei se um sal é solúvel em água? Por exemplo, aqui eu tenho um pote com água, né? E eu tenho aqui um sal NaCl. Você pode até falar, pô Tiago, NaCl é cloreto de sódio, né? É sal de cozinha. Eu sei que ele é solúvel em água. Mas tá, fiz de que você não sabe, você não conhece esse sal. Como você faria para descobrir isso? Cara, uma forma é você pegar e tacar esse sal na água. Aí você vai ver, ó, que o Na e o CR vão se dissociar. Belezinha? Ficando aqui em solução, né? Solúvel. Como você vai ver uma fase só, você vai saber o quê? Que ele é solúvel. E o que vai estar acontecendo, na verdade, é o NaCl. Ele vai estar se dissociando em Na+, Acoso, belezinha? Que ele vai estar sendo solvatado pela água, mais o Cl menos, que é o cloreto. Acoso também, porque ele vai estar sendo solvatado aí pela água, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Já vimos, então, que o nosso NaCl, ele é solúvel em água. Mas, eu quero saber o quão ele é solúvel em água. Como assim? Cara, então eu vou tacando cada vez mais sal aqui, ó. Mais sal. Vou tacando, 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 tacando. Até que vai chegar uma hora que ele não vai mais solubilizar. Agora, a gente vai começar a ver, ó, aqui embaixo, um precipitado. Ok? Formar aí, ó, uns pontinhos de sal insolúveis. Ok? Então, aqui a gente começa a ver a formação de um precipitado. Que é o sal insolúvel. Belezinha? Por que que isso acontece? Galerinha, isso aqui é uma reação. Então, ela tem um equilíbrio. Assim como a gente tem o NaCl virando Na+, e Cl-, a gente tem uma reação no sentido contrário. Onde os íons vão formar o sal sólido. Belezinha? E quando é que isso acontece? Cara, isso acontece quando a gente atinge o nosso produto de solubilidade. Hoje a gente atinge o nosso KPS. Ok? Então, todo sal, ele vai ter uma solubilidade em água. Uns mais e uns menos. E quem vai definir isso vai ser o nosso produto de solubilidade. Belezinha? E como é que isso funciona? O nosso produto de solubilidade, ele vai funcionar na seguinte maneira. Aqui eu botei um sal qualquer, belezinha? Onde a gente tem aqui um AXBY, que vai ser igual a XAY+, YBX-, tá bom? Isso é uma reação genérica que eu coloquei. Aqui é o sólido, aqui é o dissolvido. E o meu produto de solubilidade é o que a gente chama de KPS. Que, na verdade, é a constante de equilíbrio nessa reação. Então, quando o produto dos meus íons ultrapassa o meu KPS, eu vou ter aí um precipitado. Quando essa multiplicação for maior do que meu KPS, eu vou ter aí um precipitado. Belezinha? O meu sol começa a ficar insolúvel. Ok? Então, vamos fazer um exemplozinho para ver se a gente entendeu. Vamos lá. Ele pede aqui, calcule a solubilidade do AG2CrO4. O nome disso é cromato de prata. A 25 graus Celsius, sabendo que o KPS desse sal é 1,1 vezes 10⁻², nessa mesma temperatura. Tá. Para começar, a gente faz sempre o que? A reação que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu AG2. CrO4. Que ele vai estar se dissociando. Aqui tem 2, então vão ser 2 de AG+, tá bom? Isso aqui é acoso. Ok? Mas, o cromato é um só, tá bom? Então, vai ter aqui um CrO4, 2 menos. Também acoso. Ok? O nosso KPS, ele vai ser dado por essa formulazinha aqui, então. Que vai ser o KPS vai ser igual ao produto de solubilidade, ao produto das concentrações dos íons, ok? Então, vai ser a concentração de AG+, ao quadrado, porque aqui é 2, vezes a concentração do cromato, né? Ok. Tá. Mas, como daí eu tiro a minha solubilidade? Cara, repara uma coisa. A gente tem aqui uma quantidade de sal. O que foi para cá foi a parte solúvel, ok? Que eu vou chamar de S. Então, foi um S solúvel aqui, ok? E aqui foi um S solúvel aqui, ok? Isso aqui eu estou chamando essas concentrações da parte solúvel. Repara que a proporção de mol é... Eu gero 2 de prata para 1 de cromato. Então, se eu gero um S aqui de cromato, que é a parte solúvel, eu vou gerar um 2S aqui de prata, ok? Com isso, eu posso dizer que o meu KPS vai ser igual a 2S da prata ao quadrado vezes o meu S do cromato. Isso aqui vai ser igual, galerinha, a 2S ao cubo. Desculpa, a 4S ao cubo, né? Porque 2 ao quadrado é 4. 4S ao cubo. E esse S, galerinha, representa justamente o quê? A minha solubilidade do cromato de prata. Então, só substituindo na fórmula, a gente vai ter, então, que 1,1 vezes 10 a menos 12, que é meu KPS, vai ser igual a 4S ao cubo, onde S é a minha solubilidade. Com isso, o meu S vai ser igual a raiz cúbica de 1,1 vezes 10 a menos 12, sobre 4, ok? Eu já fiz essa conta na calculadora e ela deu 6,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então, essa é a minha solubilidade, ok? Então, é assim que a gente aplica a nossa fórmula do KPS para calcular a solubilidade de um sal qualquer. Belezinha? Gostou? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Vamos falar do efeito do íon comum. Mas, antes de falar do efeito do íon comum, eu queria saber se você está gostando desse vídeo. Se você está gostando, galerinha, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, porque a gente vai estar mais animado para produzir mais vídeos para vocês. Belezinha? Ah, e outra coisa, a gente já acabou já metade do assunto aqui. Então, vale a pena você dar uma olhada no resuminho, que não entra na parte do íon comum, para revisar aí também esse ponto, tá bom? E o resuminho, galerinha, a gente tem aqui no link embaixo aí do nosso site, ok? Vamos lá. Continuando aqui, falando então do efeito do íon comum, como isso funciona? Cara, eu tenho uma solução e eu tenho, de um lado, essa solução de AGNO3, que quando eu dissolvo ela em água, eu vou ter, então, a formação de AG+, mais NO3, menos. Belezinha? Então, aqui eu vou ter íons prata e íons nitrato, tudo dissolvido, ok? Já aqui na do cromato, eu vou formar 2 de AG+, mais o CRO4, 2 menos. Então, para cada 1 mol dele, eu vou formar 2 de prata, 1 de cromato, 2 de prata, 1 de cromato. Galerinha, repara que agora a gente, na solução, tem muito mais prata do que todas as outras coisas. Por quê? Porque a cada 1 mol de nitrato de prata, a gente bota 1 mol de prata aqui. E a cada 1 mol de cromato de prata, a gente bota 2 pratas daqui. A gente começa a ter o efeito do íon comum. E quem é esse íon comum? É a prata, ok? Então, quando a gente for calcular o nosso produto de solubilidade, a gente não vai olhar só a prata do nitrato ou só a prata do cromato. A gente tem que olhar a prata total, porque é toda ela que está em solução. E isso é o efeito do íon comum. Para ver se ficou mais claro, vamos fazer uma questãozinha aqui para vocês. Ela pergunta qual a solubilidade do cloreto de prata em uma solução de NaCl, 1 vezes 10⁻⁴ molar a 25 graus Celsius. E ele dá aqui o KPS do cloreto de prata, que é o que ele quer saber a solubilidade, ok? Como um primeiro passo, eu sempre recomendo a gente montar as reações, né? Então, de um lado, eu vou ter aqui o meu NaCl, que ele vai se dissociar em Na⁺, mais Cl⁻. E ele deu a concentração também, né? Que vai ser 10⁻⁴ molar e 10⁻⁴ molar. E, além disso, ele deu aqui outra reação, é o do AgCl. Que a gente vai dissociar em Ag⁺, mais Cl⁻, ok? Como é a solubilidade dele que a gente quer, então isso aqui vai dissociar em S e em S, ok? Repara que a gente tem aqui um íon comum, que é quem? O cloro. Então, quando a gente for montar a nossa equação do KPS, ela vai ser a concentração dos íons prata, mais as do cloro. Belezinha? Então, o meu KPS vai ser... O meu íons prata, eu chamei de S. E o meu íon cloro vai ser o quê? S mais o 10⁻⁴ aqui. Porque é justamente o efeito do meu íon comum, ok? Então, o próximo passo seria calcular, né? Na verdade, eu botei como nosso próximo passo, calcular, aí montar a fórmula do KPS. Que, como a gente já viu no passo anterior, né? Vai ser o nosso KPS, vai ser a concentração de prata vezes o cloreto, né? Que a gente vai chamar de S, mais o S mais 10⁻⁴. Onde isso aqui é a contribuição do sal, né? Do sal NaCl. É a contribuição dele. Porque o cloreto é o nosso íon comum, ok? Dito isso, o próximo passo, então, é calcular. Aqui eu trouxe as informações que a gente tinha, né? Primeira é a reação do NaCl, com a contribuição dele. Do cloreto de prata, com a contribuição dele. E a nossa fórmula aí do KPS, que ficou S, que multiplica S mais 10⁻⁴. Ok? Substituindo, então, nós ficamos que 1,6 vezes 10⁻¹⁰. Isso, o problema deu. Vai ser igual a S, que multiplica S mais 10⁻⁴. Ok? Uma forma da gente fazer isso é, fazendo aí a nossa equação de segundo grau, pra achar S, mas a gente também pode fazer uma aproximação, que ela é feita comparando o nosso KPS com a nossa concentração aqui de cloreto. E como é que funciona essa aproximação? Repara que a constante do KPS é muito menor, muito menor, do que a concentração de cloreto. Ou seja, essa contribuição S aqui é desprezível em relação à quantidade de cloreto do NaCl. Então, com isso, a nossa formulinha vai ficar 1,6 vezes 10⁻¹⁰, que vai ser 10⁻⁴, que multiplica S. Com isso, o nosso S vai ser 1,6 vezes 10⁻¹⁰, sobre 10⁻⁴, isso vai ser 1,6 vezes 10⁻⁶ mol por litro. Viu que isso aqui é bem menor do que isso? Então, com isso, a gente consegue desprezar o nosso S. Belezinha? Então, exercício resolvido. Aprendemos a calcular o nosso íon comum. E agora, eu quero saber de você. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Se ajudou? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like e sempre vale a pena entrar aqui embaixo na nossa descrição e clicar no link para olhar os nossos resuminhos que tem um resuminho aí para vocês somente de produto de solubilidade. Belezinha? Um abraço, pessoal! E aí E aí Obrigado.